fala aí pessoal beleza slipper aqui bem vindos a mais um vídeo de arc no canal Hum, granola! Hoje eu estou aqui mais para dar uns avisos para vocês, então, sobre o que aconteceu com o servidor TheIsland. Por que do wipe e, tristemente, né? Porque é uma das bandeiras que é defendida por mim desde sempre, né? Que enquanto eu pudesse, os nossos servidores aqui da TechWave não teriam wipe, né? Então, na verdade, isso vai acontecer não é porque eu quero, e sim por necessidade, né? Eu já estou aqui desmanchando a minha base para poder recuperar o que eu consegui de recursos, né? E vou me mudar para um outro servidor enquanto a gente vai fazer o wipe aqui no TheIsland. Então, o que aconteceu foi o seguinte. Nós estamos com esse mapa no ar já tem um ano e três meses sem nada de wipe, né? Isso em termos de arc, e esse um ano e três meses é tempo real, não é tempo de arc. De arc a gente tem aqui 13 mil dias, né? Então, como a gente está há muito tempo com ele no ar sem wipe, aconteceu de... O save dele, né? O arquivo de salvamento dele foi sendo cada vez mais incrementado, incrementado, incrementado e chegou, acho que, no limite que o arc suporta. Ou seja, quando começou a dar um giga o tamanho do arquivo TheIsland.arc, que é o arquivo que mantém o mundo salvo, né? Eita, perdi um monte de recurso aqui. Tem que destruir de cima para baixo. Quando chegou um giga, começou o servidor não parar mais de pé. Isso foi anteontem, se eu não me engano, e acabou que eu fui testando até descobrir isso. Daí, quando eu descobri que era isso que tinha acontecido, eu já automaticamente fui estudar o que daria para ser feito para minimizar o impacto para os players, né? E foi essa a decisão que eu tomei, então, de, infelizmente, dar o wipe no TheIsland, dando um prazo de três dias, que seria... Hoje é terça, né? Foi ontem, hoje e amanhã, para o pessoal ir salvando os recursos para minimizar o impacto desse wipe. Então, se você está vendo esse vídeo e não começou ainda a providenciar a sua mudança, faça o que eu estou fazendo aqui, ó. Faça a demolição do que você tem de mais precioso, para conseguir juntar os recursos, né? E, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar tudo que eu tenho aqui... Opa, o microfone quase caiu aqui. Só um pouquinho, deixa eu ajeitar, para que ele não caia. Aqui, no caso, no meu caso, eu estou demolindo só o que é de metal e estou jogando tudo, o metal e o cimento, aqui dentro do meu replicator, né? Porque daí eu vou, antes de me mudar, eu vou gerar várias paredes, cofres, tetos, fundações, tudo de metal e levar lá porque pesa bem menos, né? Ou seja, eu vou gastar todos os meus recursos aqui e fazer várias paredes e fundação. Eu vou construir uma estrutura básica lá no Ragnarok, para manter armazenado. Quando o Aisland novo voltar na quinta-feira, eu vou começar a construir minha base aqui. Não vai ser nesse local, eu vou procurar um local um pouco mais claro, que aqui é muito escuro, e vou começar a fazer a minha nova base. Mas, então, é isso. Eu só estou tendo esse wipe em virtude do... Como eu sempre falei, né? Eu só teria wipe os servidores em último caso, e agora ele não se sustenta mais. Com a quantia que tem de arquivos de tribo, até de gente que nem joga mais no servidor, né? Tribos, players, o que mais? Próprias construções, né? Tudo isso aí fez com que o tamanho do nosso save passasse de 1 GB, e agora que o pessoal está demolindo as suas bases, e fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo aqui, e diminuiu para menos de 1 GB, né? Mas, a longo prazo, isso também não se sustenta. Por isso que a gente tem que continuar essa ação de... de wipe o servidor de Iceland. Então, é isso que a gente tem feito agora. A gente tem demolido aqui. Hoje um vídeo diferente, né? Em vez da gente estar construindo, a gente está demolindo, até deu um pouco de saudade de fazer isso, né? Fazia bastante tempo que eu não lidava com construção. Logo em seguida, então, vou fazer uma basezinha básica lá no Ragnarok. Vou botar um transmitter lá, porque eu tenho bastante elemento, né? Tenho que gastar tudo isso aqui também, porque não testei ainda se o banco deu certo. Se o banco acabou dando certo, a gente consegue transferir para lá. Até para fazer isso em vídeo. Até para vocês verem como faz. Se deu certo, não vai ficar no vídeo. Olha só, eu já tenho um engrama aqui que a gente aprende. Aqui no banco. Você aprende esse engrama aqui, ó. Para fazer ele custa 200 Glory Coins. Não estava aprendido, porque eu tomei a poçãozinha de resetar os engramas, né? Para mim poder aumentar o meu peso aqui, ó. Estou com 890 de peso. Cadê, cadê o peso? Aqui, ó. 890 de peso. 200 só de vida e um pouquinho de velocidade de movimento. Eu tomei essa poçãozinha aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Essa poção de lavagem cerebral. Para mim poder resetar meus status e botar mais peso para facilitar essa mudança. E aí, rapaz? O que é que é aqui? Sai fora. Vacila. Sai daqui. Sai daqui. Não consegue me bater, né? Toma, paicada. Zóio. Toma. Sai daqui. Mané. Tá. Então, eu já fiz o meu banco aqui. Eu já tenho aqui nele 100 Glory Coins e 100 elementos que eu depositei. Vou mostrar para vocês como faz o depósito. Eu tenho mais 10 Glory Coins aqui no meu inventário, ó. No slot 4. Você vem aqui em... Acho que é tribo, não. Detalhes, depósito. Não. Vai aqui em detalhes. Clica em Glory Coins. Digita e deposita. Então, aqui, ó. Tô com 110. Vamos ver se eu consigo pegar ele agora. Peguei? Beleza. Eu vou lá para o mapa do deserto. Porque eu tô fazendo isso em vídeo. Porque eu já tinha botado um outro banquinho desses aqui lá e lá não estavam os meus elementos. Então, vamos ver se eu tenho que levar o banquinho aonde eu fiz o depósito para eu poder trazer os elementos e as Glory Coins que eu tenho que depositar. Vamos para lá, então. Vamos lá. Então, galera, como eu falei para vocês, esse wipe é só porque não teve outro jeito. Na quinta-feira, o server vai estar voltando zeradinho, então. E a gente pode voltar com a mesma estabilidade de sempre. Isso vai ser bom até por um lado, porque vai baixar, digamos assim, aqui o lag que tinha no servidor, né? No The Island. Um ano e três meses de ficar sem o I. Tá aqui o meu banquinho, ó. Como vocês podem ver, eu não tenho nada aqui, ó. Deixa eu colocar esse outro. Só que eu vou sair daqui de dentro, que eu estou morrendo, né? Beleza. Vamos aqui. Vamos ver se está aqui dentro desse aqui as minhas moedas. Não. Também não. Bom, não sei direito como funciona. Se alguém quiser deixar nos comentários e souber, me avisa aí, porque eu depositei lá e não está aqui, né? Eu achei que teria que trazer o banquinho junto. Mas, faz favor aí de deixar nos detalhes quem sabe como funciona isso aqui. Eu botei esse mod para facilitar a vida de quem... da gente transferir nossos elementos, né? Porque do jeito que está, a gente não consegue transferir os elementos. Bom, pessoal. Eu vou ficando por aqui, então. Esse vídeo foi mais um vídeo rápido, só para dizer para vocês o porquê do wipe, né? A gente realmente chegou ao limite. O server vai estar voltando com força total em quinta-feira. Até quarta-feira, todo mundo se transfira para um outro servidor para poder levar seu personagem, seus dinos. Eu vou levar todos os meus dinos para cá. Aqui para o mapa do Scorsese, que eu já tenho abaixo, já tenho o Tec Transmitter, né? Já vou trazer todos os meus dinos aqui. O que eu não quiser, eu vou deixar lá, mas vai ser o mínimo dos dinos. E até na quinta-feira... O pessoal já está me procurando. Até na quinta-feira tem que estar tudo isso feito. Você tem que estar com todos os seus dinos, seus itens, seus blueprints transferidos para outro servidor. Daí você acaba não perdendo ele. O que você quer? Você quer carinho também? Estou começando a criar os iotiranos, né? Essa aqui já cresceu. Beleza. Então, até quinta, eu tenho que demolir tudo isso aqui, ó. Que eu já estou fazendo, né? Demolir, construir o máximo que eu puder, levar para outro servidor para a gente acabar não perdendo esses itens nossos, né? Beleza, pessoal. Então, o vídeo que eu tinha para trazer para vocês hoje seria esse. É um vídeo... Sei que eu não tenho trazido conteúdo relevante, mas tem acontecido esses problemas, né? Logo em seguida, eu quero marcar um vídeo, trazer um vídeo para vocês com o servidor, já com os 32 GB de memória, que o pessoal se juntou aí no servidor, fez as doações e conseguiu ajudar nós a comprar essa memória para poder sustentar os quatro servidores no ar. Então, agora é correria, né? Para a gente fazer essa nossa mudança. E a partir de quinta-feira, eu quero começar, então, uma nova série no canal com a nossa reconstrução no The Island, tá, pessoal? Um abraço, então, do Slipper para você que assistiu o vídeo até aqui. Não esqueça de deixar seu like. Se não é inscrito, se inscreva. Um abraço do Slipper. Até o próximo e fui! Até o próximo e fui! Até o próximo e fui!